Bom dia a todos, hoje é o dia 23 de junho de 2021, mais uma vez eu aqui direto do canal de Associação da Amazônia, fazendo filmagem aqui, exclusivamente para vocês que assistem o canal, agradeço a todos que dão o seu like, dão suas mensagens, que estão ali contribuindo para o canal, e eu vou falar sobre esse caso aí do São Lázaro Barbosa, que está hoje, estou aqui na região dos montes, na região dos montes, na região das estrelas, vocês podem ver, toda a região da Maracosia de Goiás, Giraçó, Edilândia, toda a região aqui são de montanha, você tem uma visão privilegiada, tipo, eu tô aqui em cima, eu tenho a visão, tem um ponto aqui, ó, um raio de mais de 50 quilômetros, isso aqui tá mais de 50 quilômetros aqui, linha reta, ali vou chegar a região de girassol, passando por aqui, eu vou chegar em girassol, basta atravessar essas chacras, essas fazendas aqui, essas casas, por dentro dos seus quintais, que muitos não tem nem arame, cerca, não tem nada, você vai progredir até onde você quiser chegar, então aqui, essa ideia aqui, ó, do local, o pessoal fala, poxa, mas 15 dias sim, longe o 15º dia, 15º dia, 15º dia, sem encontrar o cidadão, por quê? Pra quem tem habilidade, pra quem tem o conhecimento da mata, conhecimento da selva, como é o caso dele, ele é acostumado a trabalhar no mato, acostumado a estar em chacra, em locais de difícil acesso, em grutas, aqui, ó, são várias grutas aqui, ó, então ele tem essa facilidade, a mobilidade dele aqui é tranquila, ele vai onde ele quiser, por aqui por dentro, ele chega em Indilândia, Colcauzinho de Goiás, que fica a 68km daqui, Indilândia, que fica a 40km, Girassol, que fica a 30km, ou aqui na região de Águas Lindas, pode ver aqui, Águas Lindas, as casas estão bem ali, ó, bem próximas, aqui, ó, e aqui tudo é região de vales, de montanhas e de mato, ó, cerrado, ó, tudo fechado aqui, ó, todo local aqui, ó, tem mata, mas é uma mata de fácil mobilidade, tem muitos caminhos aqui, ó, é uma mata rala, MR, mata rala, onde até eu errei, falei MT, mas é MR, mata rala, então aqui, ó, a mobilidade se torna fácil, um cidadão que tem conhecimento da região, que é habilitado, tá na selva, tá na mata, tem facilidade pra andar, tudo isso aqui são caminhos, ó, então aqui, ó, exclusivo, hoje aqui, dia 23 de junho de 2021, diretamente pelo canal de Azulada Amazônia, tô mostrando pra vocês aqui, por que a dificuldade das forças de segurança pra encontrar o cidadão, porque as forças de segurança não tão preparadas, treinadas pra essa região, eles podem ter até um treinamento de selva, fazendo um SIGS, né, um batalhão do exército, um batalhão mesmo deles, operacional, mas eles não tão em atividade constante, fazendo certo tipo de procura, de buscas, e ainda mais com uma pessoa que tem habilidade, uma pessoa que tem experiência, que toda sua vida viveu em locais como esse, então aqui eu mostrando pra vocês, a imensão com a cabeça, o tamanho, a dimensão que é essa aqui, ao encontrar alguém ali, você não encontra, você não tem a visibilidade de uma pessoa andando ali naquela região de dentro da mata, ali são vales que tem ali, tem rios que passam ali, né, que o Rio dos Macacos pode fazer a ligação lá com a BR 070 que passa ali, a BR 070 que faz a ligação Brasília, Goiás, Goiás, Brasília, e também chegando pra região de Santa Lúcia, de Santa Lúcia, a travessa pode chegar a Santo Antônio pela 425, pela BR 219, ou a GO 415, e chegar até a cidade de Ceilândia, que é a cidade de Estratégia de Brasília, ou chegar até a 060 ou a 040, então, pra quem tem a habilidade, tá conseguindo entrar nos locais, pregar alimentação, tá se suprindo, e tá tendo suprimento individual, que ele tá conseguindo, você ganha pro local, pega comida, você alimenta de algum tipo de plantas que ele acha aqui, algum tipo de árvore com frutos, então, ele dificilmente vai ser pego nessa região, caso, veja ele se entregando, mas pra localizar ele é difícil, já que ele se locomove aqui à noite, vocês podem ver que aqui, ó, nesse período, o céu sempre azou, à noite tem as estrelas que dá pra se orientar, de dia tem o sol, você consegue sair de um local para o outro, simplesmente andando na mata, acompanhando a direção do sol, fazendo algumas quadrantes pra esquerda e direita, entre as coordenadas norte, sul, leste, oeste, sudoeste, noroeste, e chegar em uma região, entrar na mata, sem a ajuda de algum GPS, nenhum equipamento, tecnologia, e você simplesmente com a orientação da natureza, você chegar em qualquer local, você saber onde tem córrego, saber onde tem plantas, que cura, que passa dor de barriga, que passa uma diarreia, que passa dor de cabeça, um corte, você consegue usar algum tipo de planta, de árvore, que você racha, bota pra secar e usa essa casca, pode usar também o limo da árvore, você cortar ali, sair aquele vício que sai, você colocar em algum corte, algum ferimento, então, pra quem é acostumado em regiões assim, tudo é fácil pra ele, então aqui eu tô mostrando pra vocês, a real situação, como é aqui, a região do Goiás, essa região do Cerrado do Brasil, pode ver que tá ventando muito, tá fazendo frio essa onda, tem uma sensação térmica aqui, de 17, 18 graus, mesmo o sol estando aberto, e a dificuldade é grande pra encontrar, já que tem muitas estradas, que ligam um município ao outro, com essa imensidão aqui, que vocês podem ver, de mais de 50 quilômetros de distância, então aqui mais um vídeo, exclusivo para o canal, Diário de Sola da Amazônia, agradeço a todos que assistem o canal, que dão o seu like, que estão assim, sempre comentando, com esses vídeos, que eu estou colocando aqui no canal, e sempre termino dizendo o que? Selva!